O banco, ele conhece nós melhor do que a gente pode imaginar, porque é só você ficar sem dinheiro que o seu gerente te liga, te punindo, porque ele sabe, ele liga, fala tudo bem, senhor Renato, fala tudo bom, ele aqui é o seu gerente, fala tudo bom, senhor gerente, aí o banco, ele conhece nós melhor do que a gente pode imaginar, porque é só você ficar sem dinheiro que o seu gerente te liga, te punindo, porque ele sabe, ele liga, fala tudo bem, senhor Renato, fala tudo bom, ele aqui é o seu gerente, fala tudo bom, senhor gerente, Aí ele, nós temos aqui uma linha de crédito Que é a tua cara Porra, ele conhece minha cara, entendeu? Então essa linha de crédito é uma bosta, eu tenho certeza E aí ele fala, não, vai ser ótimo pra você Você vai pegar 10 mil reais, vai pagar 800 mil E vai ser uma delícia Aí você fala, eu não quero Ele quer sim, porque você não tem dinheiro Como é que você sabe? Ele, já vou botar direto na sua conta Você fala, não quero Aí quando você abre sua conta, tá lá, cheque especial Caso queira, os 10 mil reais